O seu amor na cruz Nos trouxe grande luz Ele é a verdade, o caminho Que nos trouxe vida O seu amor na cruz Nos trouxe grande luz Ele é a verdade, o caminho Que nos trouxe vida Na Páscoa celebra Ao Salvador contamos Jesus vive, Jesus vive Jesus vive em nós Na Páscoa celebramos Ao Salvador contamos Jesus vive, Jesus vive Jesus vive em nós Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Oh, 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 oh Na Páscoa celebramos Ao Salvador contamos Jesus vive, Jesus vive Jesus vive em nós Jesus vive em nós Jesus vive em nós Jesus viveira O Diosario É Obrigado.